A Filosofa e Quadro Intelectual do Partido dos Trabalhadores, Márcia Timuri, deu a seguinte declaração no Portal 247. Quem for votar no Lula só no segundo turno não tem dignidade. Pois bem. Já que a senhora Márcia Timuri é uma filósofa, vamos aqui trabalhar o conceito de dignidade. Dignidade é uma palavra que refere-se a valores nobres. Valores grandiosos, a bondade. Ser uma pessoa digna é ser uma pessoa do bem. E assusta, creio eu, pessoas que têm um esclarecimento, e garanto que também outros intelectuais, quando ela pega e distorce esse conceito em favor do seu candidato, o ex-presidente Lula. Ora, senhora Márcia Timuri, o ex-presidente Lula não precisa desse tipo de coisa. Você não pode chamar uma pessoa que não vai votar no ex-presidente Lula, nem no primeiro e nem no segundo turno, que essa pessoa não tem dignidade. O eleitor da Simone Tebet, ou o eleitor de algum outro candidato que não está do nosso espectro político de esquerda, ele pode ser uma pessoa digna assim, uma mãe que cuida dos seus filhos, uma mãe que trabalha, um homem que trabalha, que rala para ganhar o seu salário. E pode fazer uma opção política como essa. Você pode considerar um equívoco, um erro, mas não tratar essa pessoa como um indigno, porque ela não votou no Lula. Até mesmo quem votou no Ciro, ou vai votar no Ciro. Por que votar no Ciro é indigno? Por acaso, a turma boa tem alguma coisa que os desabone? Uma coisa... As pessoas não são perfeitas, senhora Márcia Timuri. Todos nós temos defeitos. Mas daí a levar isso para um campo, e principalmente dentro de uma campanha, que trata a eleição como se fosse uma corrida de cavalos, como o PT está fazendo, e que não tem proposta nenhuma, é algo reprovado. E olha que Darcy Ribeiro, em 1991, foi confrontado por jornalistas da TV Cultura, que acharam um horror ele ter chamado os intelectuais do PT de Mula Sem Cabeça. Lógico que ele estava brincando, ele fez uma brincadeira, criticava essa relação difícil que o PT tem com o PDT, desde 1979. Lá com a carta de princípios, enfim, a gente sabe como é que é. Difícil a relação com o PDT. E aí, a senhora agora vem com essa declaração infeliz, completamente desproporcional. Olha, olha, eu acho que nem a Mula Sem Cabeça gostaria de ouvir isso da senhora, a senhora Mastikuri. A Mula Sem Cabeça ficaria chocada. E olha que passaria na cabeça de Sérgio Buarque de Holanda, que passaria na cabeça de Florestan Fernandes, ouvindo essa barbaridade que a senhora está falando. E o que pensaria Lula, em 1989, quando deu entrevista ao Roda Viva, exaltando a diversidade dentro do PT, que se orgulhava do PT não ter uma voz única, ter uma pluralidade de ideias. o que a senhora prega é autoritarismo. É ditadura que a senhora prega. O Lula é o candidato único. É a voz única da esquerda no Brasil. Olha, vocês daqui a pouco estão dando aula para Stalin, essa prática retrógrada que vocês estão praticando. Estão aí fazendo por toda a esquerda. Não pode ter outro candidato. Só o Lula. Isso é autoritarismo. Isso é stalinismo. Isso é o senhor Amarca Tiburi. Eu não vou nem citar outra palavra aqui. Eu acho que não é necessário falar. Mas stalinismo posso falar, com certeza. O que você fez. E faz parte do programa do PT, com a sua fundação, o senhor Amarca Tiburi. A pluralidade de ideias, a democracia partidária dentro do Partido dos Trabalhadores, as tendências, senhor Amarca Tiburi. As tendências são para isso. Para que não tenha uma voz única, uma corrente única dentro do PT. bem que o PT só prega isso no papel, né? Porque na prática a gente vê como é que funciona. A senhora desconhece a história do seu partido, a senhora desconhece o programa do seu partido porque não fala uma coisa dessa. Não conhece. Então eu recomendo que a senhora leia a carta de princípios do PT, que leia o socialismo petista. que leia as cartas de fundação do PT. Porque a senhora vai perceber que a sua fala não tem absolutamente nada a ver com o que pregava originalmente o Partido dos Trabalhadores. E o pior, senhora Amarca Tiburi, o seu comportamento estimula eleitores do Ciro a irem na urna no segundo turno num eventual confronto entre Lula e Jair Bolsonaro nas urnas apertar a 12. E você sabe o que é 12 no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Isso vai acabar acontecendo. E não adianta depois o PT apelar para o Ciro, para o presidente Carlos Lupe, pedir que a militância mude de ideia. Porque vocês provocaram isso. Vocês estão provocando isso. Eu vou condenar um eleitor do Ciro que for votar nulo para condená-lo? Então é porque o voto nulo também é democrático. Você tem direito de anular o voto. Eu não concordo com nenhum dos dois. Você vai falar também que é também indigno. Né? Também, né? Nossa, vai votar nulo entre Lula e Bolsonaro. Mas você está provocando isso. Não usa o espaço para fazer um debate qualitativo. Um debate de ideias. Não. É para afrontar, é para ver quem tem mais garganta para berrar. E não tem proposta nenhuma. Nossa eleição está literalmente virando um convívio de bárbaros. Porque quando parte uma declaração bizarra dessa, de uma filósofa que deveria prezar e pautar pelas boas ideias, deveria se pautar pelo vocabulário. Não usar esse tipo de comentário infeliz, pequeno, e que não condiz com o militante de esquerda. Aliás, a esquerda toda, quem é esquerda de verdade, está condenando esse tipo de coisa. Tem gente que acha que está tudo bem. paciência. É a democracia isso, mas você está vendo, a democracia é assim. Não se trata de voz única. De ser um... ter um herói. Não precisamos de heróis. A gente precisa resolver os nossos problemas. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, tá? Sra. Marja Tiburi, reflitam o que a senhora disse. Nossa situação é grave, complicada, e se for para falar esse tipo de coisa, melhor ficar calado. É melhor não falar nada, né? Porque às vezes o silêncio ele é mais valoroso do que palavras infelizes como a da senhora. Valeu? Tamo junto, galera. Vamos construir um país melhor. Tchau, 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 tchau